A visita às escolas foi uma iniciativa da terapeuta ocupacional e dos profissionais que fazem parte de uma equipe multidisciplinar de uma clínica da cidade de Picos. A ação faz parte da programação da semana de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA. No próximo dia 2 de abril é celebrado o dia mundial da conscientização do autismo. E a gente sabe que a escola tem um papel fundamental dentro do desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes a escola é a primeira a sinalizar aspectos de atraso do desenvolvimento dessa criança, fazendo com que essas famílias sejam alertadas. E a partir desse momento começa a ser construído todo um processo de intervenção, de acompanhamento, onde juntamente a escola com os profissionais eles vão começar a estar elaborando especificamente e conduzindo situações que venham a objetivar o desenvolvimento dessa criança. O diálogo e a observação do trabalho dos profissionais da educação para a inclusão das crianças autistas nas atividades escolares foram as principais ações realizadas pela equipe durante as visitas. A gente está fazendo essa visita, não só a creches infantis como essa, mas escolas regulares, para ouvir das escolas, dos professores, das equipes pedagógicas, as necessidades que hoje eles, enquanto educadores, enquanto formadores, eles sentem. E nós, enquanto profissionais da saúde, que estamos lidando diretamente no acompanhamento dessas crianças, desses pacientes, podemos estar trabalhando em conjunto e unindo forças em prol desse desenvolvimento. Nesta escola que trabalha com a educação infantil, a equipe de profissionais desenvolve atividades lúdicas com todas as crianças. Aqui nós somos uma escola que nós damos muita importância ao lúdico, ao brincar, porque nós entendemos que a criança aprende brincando, que ela aprende brincando. Então nós queremos que a criança tenha gosto de vir para a escola, que ela tenha gosto em aprender, gosto em brincar. Então fazemos muitas brincadeiras, porque é a brincadeira que consequentemente vai acontecer um desenvolvimento nela. E para garantir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Brasil, foi criada a Lei de nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, conhecida como Lei Berenice Piana. Existem leis de assistência que a gente já sabe, onde garante, dá direito ao livre acesso dessas crianças à assistência educacional. Por isso também se torna tão necessário, muitas vezes, a gente trazer mais informações, trazer mais suporte técnico às escolas, no sentido delas também se sentirem mais confortáveis e seguras no acolhimento a essas crianças. Os sinais do autismo começam ainda na primeira infância, e o tratamento é baseado em terapias que devem ser direcionadas de acordo com a necessidade de cada criança. E quando a gente consegue ter esse desenvolvimento entre clínica, família e escola, a gente percebe um grande avanço nas habilidades necessárias para aquela criança. Através das atividades desenvolvidas, esta coordenadora pedagógica vem observando a evolução dos pequenos, que precisam de um acompanhamento especial. Para essa criança não ficar só sentada numa cadeira, onde aquilo ali não vai estimular ela, não vai desenvolver ela de forma plena, a escola prepara atividades que vão trabalhar ela como um todo. Então a gente vai ter aula de música, aula de jiu-jitsu, aula de culinária, aulas passeio. Elas vão tratar de desenvolver habilidades motoras, com brincadeiras, gincanas, atividades que envolvam aquela criança de forma integral. Então ela vai poder desenvolver-se. E aí E aí E aí E aí